Tá de lacinho, ó Tão linda Tá aqui com o titio, coruja Eu tô de lacinho Tô com o soluço Olha só Que linda O meu brinco Que linda Eu não pare de olhar pra você Né? Solucione Que luxo Passou a perfeição? Oi? Faz oizinho, ó Uma câmera pra Exibir ela Hum Ela tá com a mão de uma coxa E ela tá com o furo Tá de lacinho Que é porra